Meu nome é Caio, Caio César Pereira, e eu tenho 31 anos. Fiz um tratamento ortodôntico há alguns anos atrás, e eu vi que eu estava começando a ter algumas imperfeições. Eu ia resolver essa situação de uma forma menos agressiva, de uma forma que tivesse uma estética melhor do que os aparelhos tradicionais. E eu já conhecia esse sistema, o Invisalign, através da internet. E aí eu vi que eles tinham esse tratamento aqui, e resolvi vir atrás e entender como funcionava melhor. E a hora que eu cheguei pessoalmente aqui, eu vi que realmente era uma clínica diferente. Primeiro que você consegue visualizar como vai ficar, entendeu? Você vai ver o futuro. Isso é muito legal. Você acompanhar no aplicativo do seu smartphone, por exemplo, ele não machuca a minha boca como o tradicional machuca, entendeu? Isso aí pra comer de uma forma um pouco mais cômoda, confortável. E o Invisalign, ele traz isso pra você. Eu tô investindo, eu tô cuidando de mim, e eu tô vendo resultado. Resultado rápido. É qualidade de vida, né? Você cuidar de você e você ser feliz, e você se sentir bem com isso.